Aqui é a placa da lanterna traseira do Peugeot 37 e o 37 sedã, certo? Tanto o hatch como o sedã, ocorre haver problemas com essas placas, certo? A lâmpada começa a queimar e isso interfere até quem tem o câmbio automático, por mau contato, enfim. Então, o que a gente deve observar para tentar melhorar esse mau contato na placa? Eu percebi que esse borne aqui, onde vai a lâmpada de freio, do lado esquerdo, do lado motorista, começou a queimar. Então, o que a gente pode perceber? Essa placa está folgada. Esses pinos aqui, esses pinos, está vendo? Essas partes aqui de plástico, onde segura a placa, não estava mais segurando. Então, qual a solução que a gente vai ter que tomar aqui agora? A providência que a gente vai ter que tomar é tentar ressoldar com plástico. Ou colocar algum material que venha segurar a placa aqui, de maneira que fique sem folga, como está aqui agora. Porque quando solta, ele fica assim, ok? Então, a ideia é ressoldar para poder ela ir para o lugar. Ela tem que estar bem presa aqui. Aí você pode tentar esquentar com ferro de solda, como eu vou fazer aqui agora. Ou tentar colocar algum tipo de material que aguente segurar ele para ele não ficar folgando. Porque quando ele fica folgando, a lâmpada fica com mau contato, ela acaba esquentando e queima. E isso, com a comunicação de rede no veículo, ele acaba atrapalhando também o funcionamento do veículo. Ok? Então, fica a dica aí para observar se todas as partes da placa dos dois lados estão tudo ok, bem preso. E aí é só proceder com a fixação correta. Feito isso, acredito que vai sanar os problemas que ocorrem nessas placas da lantana traseira do Peugeot. Ok? Só relembrando que aqui é a placa do 307 Sedan. Mas também ocorre com o RET, o 307 RET. E também com outros modelos, até de outras marcas também de carro. Beleza? Fica aí a dica. Vou aqui agora proceder com a ressolda aqui desses pinos e desses negocinhos na placa e colocar no lugar para sanar. Um abraço aí e fica aí a dica.